Oi, pessoal! Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Natália Pomegiano, aqui do Cookin' Joy e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita incrível pra esse Natal. Os famosos biscoitinhos natalinos gingerbread. Vamos lá pros ingredientes. Pra essa receita você vai utilizar três xícaras e meia de farinha de trigo, uma colher de chá de canela em pó, uma colher de chá de gengibre em pó, meia colher de chá de cravo em pó, meia colher de chá de noz moscada, meia colher de chá de bicarbonato de sódio, uma pitada de sal, cinco colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente, um terço de xícara de açúcar mascavo, três quartos de xícara de melado de cana e um ovo. E antes que você me pergunte se pode substituir o melado de cana por mel, eu vou até falar pra você que funciona a receita, mas esse famoso biscoitinho, ele é feito realmente com melado de cana que dá um sabor super especial pra receita. Em uma tigela você vai colocar a farinha, a canela, o gengibre, o cravo, a noz moscada, eu sempre gosto de ralar ela ali na hora, o bicarbonato e o sal. Aí é só você dar uma leve misturada ali com uma colher mesmo e reservar. Agora nós vamos pra parte da batedeira. Na batedeira você vai colocar a manteiga e o açúcar e vai deixar tudo bater muito bem. Em seguida é só acrescentar o ovo e o melado de cana e bater mais um pouquinho. Aí é só você acrescentar a mistura da batedeira na tigela com os ingredientes secos e vai misturando ali tudo delicadamente com uma colher. No final você já vai ver que tá um pouco mais firme e aí é só finalizar mexendo com as mãos. E como essa massa é uma massa que gruda ali um pouquinho nas mãos, você vai colocar ela num filme plástico, vai levar ela pra geladeira por pelo menos uma hora ou até que ela fique bem firminha. Enquanto a nossa massa tá na geladeira, eu vou pedir pra você dar like aqui embaixo, se inscrever no canal e não deixar também de ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma receita aqui do CookinJoy. Passado esse tempo com a sua massa bem geladinha, você divide ela no meio, mantém a outra parte ali bem gelada enquanto a gente vai abrir a nossa massa. Como eu já falei anteriormente, como essa massa é um pouco mais grudenta, a melhor forma de você abrir ela é você colocar entre duas folhas de papel manteiga. Coloca ela ali bem devagarzinho, vai abrindo bem delicadamente, você vai ver que ela tá bem firminha, mas é isso mesmo. Aí é só você vir com seus cortadores preferidos. Aqui eu utilizei alguns temáticos e um segredinho pra ela não grudar também no seu cortador é passar um pouquinho do seu cortador na farinha e depois você vem cortando. E a espessura também é outro ponto super importante. Como esse biscoito vai crescer ali no forno, então você não pode deixar ele nem muito alto e nem muito fininho. O melhor é em torno de três a quatro milímetros de espessura. Com todos seus biscoitos cortados, é só transferir pra uma assadeira. Eu sempre costumo colocar o papel manteiga. Se você não tiver, não tem problema, pode ir diretamente na assadeira mesmo. Leve em forno pré-aquecido a cento e oitenta graus por mais ou menos doze a quinze minutos. Com seus biscoitos já assados, nós vamos agora pra parte da cobertura. Pra ela, você vai utilizar duas xícaras de glacê real, aproximadamente duas colheres de sopa de água e corantes alimentícios. A quantidade de água que você vai utilizar no seu glacê real, ela vai variar bastante, principalmente da umidade do ambiente. Então, você vai colocando aos pouquinhos, vai misturando, até que fique num ponto bem mais grosso. Se você não quiser comprar a mistura pronta de glacê real, eu vou deixar o link aqui que vai lá pro site da mistura que você pode fazer em casa o seu próprio glacê real. Aí é só levar pra batedeiro o seu glacê e vai deixar ele batendo por cinco minutos, até que ele fique nesse ponto que você tá vendo aí na sua tela, que é um ponto mais duro, ou seja, ele não vai escorrer com tanta facilidade nos seus biscoitos. Aí como eu quis deixar os nossos biscoitos ainda mais divertidos, eu separei o glacê real em quatro potinhos e depois eu fui colocando corante alimentício em cada tigela. Como inclusive eu não tinha cor verde aqui, eu fiz aquela mistura de azul com amarelo e ficou um verde incrível. Com as cores já prontas, é só você colocar no seu saco de confeiteiro. Eu sempre prefiro quando é pra fazer coisas menores, utilizar um saco de confeiteiro pequeno e ainda depois eu ainda dou um picote nele pra ele ficar ainda melhor na mão. E aí é só decorar todos os biscoitinhos. Vai de acordo com sua criatividade. Pode deixar eles bem coloridos que vai ficar ainda mais bonito na sua mesa. E olhem que gostosura que ficaram os nossos biscoitos. Super lindinhos. Ho 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 amiguinhos, se vocês gostaram dessa receita, não esqueçam também de acessar o nosso site, que é o cknj.com.br. Lá inclusive colocamos essa receita pra você imprimir. Então não esqueçam de acessar também. Vamos ficar ficando por aqui com esse biscoitinho delicioso e que delícia hein? Hum, deixa eu comer um pouquinho. Hum, muito gostoso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 E agora com vocês... Tchau. Tchau.